A Confederação do Esporto Timor-Leste se reala aproximação do Secretário de Estado de Aventura e do Desporto e encerra o Anoem com a BACAMPEONATO NACIONAL da Federação CIRA. Campeonato Nacional CIRA, agora a DAUC se detém, aproxima frequentemente, efetivo, com o Secretário de Estado de Aventura e do Esporto, o Diretor Zerayal CIRA, o Diretor Nacional CIRA, o Sanko Bele, Hahu, Hanoi, para o Campeonato Nacional. O Campeonato Nacional de Recreimento é claro, se ele tem que ir, se ele tem que ir, plano anual. Se é plano anual, 2022, não é que se ele ir, não é que significa que o governo se ele bele cobre o outro. O que significa que pela Fedeções rude tentam regularmente e se ele queira passarил tempo no campeonato nacional, finalmente da Ita, mortal dizendo que o governo que prepara, não é possível, mas se ele ogart political canciona nunca mais, atende a plano anual para o governo, ou seja difícil de uma coisa, alcança o governo para omem stars y europeu em paz. Obrigado.